Que da música? Que da música? Tuts, 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 tuts. Iaah! Ó, a música! Tem que quebrar! Iiiiih! Aperte a perna e as pernas dela. Dá uma mochada dela e... Puta na... Sim! Agora? Agora? Eu tenho maus! Ó! Quais sal com a mão dela? Salsinha e caminhada. Muito, 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 muito. Eu tenho maus, qual? Eu tenho maus! Não, eu tenho maus! Oh, não, eu tenho maus! Não, eu tenho maus! Vai, 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 vai! Vai! Vamos, vamos, vai! Não, você não vai embora não! Não, não, não! Não, não, não! Não é igual, não! Que isso?! Agora pega pequeno e põe na boca dela! Não, não, não! Cabeça mesmo?! Não, não! Faz aqui no primeiro! Vamo lá! Bala, não! Tá bom, tá bom! Vamos achar agora, achar agora! Tá vendo, velho? Paz aqui esse morrinho! Não, não! Não, não! Não, não! 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 E aí gente, como é que tá? Parabéns pra você! Você tá feliz, 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 feliz Parabéns pra você! Você tá feliz, 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 feliz E aí!